Tem, que lindo, eu já já sabe. Ah, Guário. Você tem? Sim. Sei. Você gostava mais. Ah é? Você criava o Beto também não? Não. Nem aquele outro lá, o Lidice. Também não. Aqui na parte, eu acho que era um agônico já. Tem. É isso, isso, isso. Um aquário marinho também. É mais bonito. Tem, tem, se não dá certo. Pra fazer direito, tem que investir. Tem o cesto vidro ou não? Tem o cesto vidro ou não? Tem o cesto vidro ou não? Tem o cesto vidro. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Agita muito o infrito. Aí, aí, ferra no osso. Tem que ser por água do mar, por água do osso, aqui e chegar. Tá ali no gás. Luz, né? Lâmpada. Tem que ter azuis. É. Tem uma cestinha toda nova, imagina se ela já se limpa. É. Lembra? Azuis. O problema é a temperatura. É. Esse bolo, virava assim, então, tem que ser por água em cima. Tem que ser por água em cima. Não sei o que houve aí. Esse excesso de condição, excesso do calor. O calor. É. Tem muitos. E dá pena, cara. Cada cabeça desse tamanho. Feito feito. Você viu o que a gente estava conversando sobre o fundo do mar aqui. O que você quer falar sobre o que? Ok. Ok. Ah, é. O la foto! Vai lá. O la foto!